Brasileiros que não receberam o valor do Programa de Integração Social, o PIS, podem sacar o dinheiro a partir desta quinta-feira. Devido à alteração das datas de pagamento feita pelo governo, parte do benefício só começará a ser pago em 2016. A nova tabela mostra que os brasileiros nascidos em janeiro e fevereiro com direito ao abono poderão sacar o valor a partir desta quinta-feira. Terão direito a receber o dinheiro aqueles trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que receberam em 2014 uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é necessário ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por pelo menos 30 dias em 2014. O benefício é de um salário mínimo. O saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal, no caso de correntistas, ou nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, utilizando o cartão Cidadão. Quem não tiver o cartão Cidadão pode ir a uma agência da Caixa apresentando o número do PIS e um documento de identificação. Para saber se você tem um direito ao abono, basta ligar para o telefone que aparece na sua tela.